Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA 3 Aqui na nova casa, deixa eu pegar aqui umas armas Já liberei várias armas aqui, pegando os pacotes ocultos Vou tá pegando aqui um carro Bom, peguei tudo que tinha de arma, colete, já liberei colete, ó, através dos pacotes ocultos E eu vou tá fazendo mais umas missões da história, continuando aqui Depois de ter feito bastante coisa secundária, quase tudo, ter feito, até coletado os pacotes ocultos Eu vou continuar então com a história, pra liberar a última ilha Mas tem várias, muitas missões, que eu fiz as secundárias primeiro aqui Vou continuar ali na Azuca, que foi a primeira missão que apareceu assim que eu cheguei aqui nessa ilha Mas eu fiz as secundárias primeiro E eu vou continuar aqui Vou pegar a missão aqui da Azuca Tchau 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 Vamos pra lá. Não pode... Não, eles... Peraí. Tem que achar uma localização aqui, ó. Se ele me ver, eu acho que eles vão sair vazados de carro, né? Estou me lembrado. Onde tem um... Opa, olha lá os caras da triade cheia no saco aí, ó. Olha lá, olha lá, vem os caras da triade, ó. Não tem nada a ver, ó. Quer ver? Atrapalhou na missão. Nossa, tem vários aqui. Ó, vou atrapalhar na missão. Agora já... Se tiver que me ver, já me viu já. Olha lá, os caras... Vamos matar esses caras, mano. Toma. Nossa, um tiro de shot, eu matei três, ó. Olha como que a shot ganha pelona, mano. Vou pegar as granas deles aqui, ó. Isso, vem pra cima, toma. Poder da chova. Vou ficar até... Vou me preparar aqui, ó. Outra vez que eu fiz essa missão aqui, ó. Eu fui subir numa localização ali e fui com o sniper, né. Agora eu vou fazer o diferente, ó. Quando os caras vêm aqui, eles vão provar do próprio veneno deles. Opa, a mulher até assustou aí. Olha lá, olha lá. Vai sair... Ele não vai sair sozinho, né. Vai sair escoltado. Certeza. Aí sumiu o negocinho rosa, mas ele tá ali no cubo dele. Ele vai sair, ó. Tá vindo um cara ali, ó. Não, não tá vindo ninguém, não. Ó lá, você foi visto. Ó, não dá pra falar. Saiu um cara, ó. Ó como que essa shot ganha pelona. Ó a distância que ela acerta. Beleza, um já era. Cadê o Salvatore? Espera um Salvatore sair daqui. Ó lá, ó lá, o carro, o carro. Toma. Ó, ó lá, a apelação. Ó, três tiros explodiu. Ó, dois tiros já pegou fogo. Ó lá, o Salvatore tá saindo. Ó lá, o Salvatore, o Salvatore. Toma. Ah, moleque. Ó, foi mais fácil do que outra vez, hein. Outra vez eu matei ele de sniper, ó. Ó, mas eles provaram. Os caras da Mafia provaram do próprio veneno, ó. Vamos lá fazer mais uma missão. Salvatore já era. Quem carta, hein? Quer ter uma palavrinha. Quer ter uma palavrinha com você. Vá para o orelhão. Ó lá, já apareceu a missão do telefone dessa ilha aqui. Demorou um pouquinho para aparecer. Vamos fazer mais uma missão da Asuka. Fazer mais um trabalho aqui para a Asuka. Salvatore já veio com uma missão do telefone. Salvatore já veio com uma missão do telefone. Eu gosto disso em um homem. Ah, esse é meu irmão, Kenji. Asuka tem um trabalho para você, mas quando você está terminando, vá para o meu casino e nós podemos conversar. Just como Kenji, sempre tentando jogar com minhas minhas. Minha polícia indica que o FBI está colocando uma operação de segurança em locais de localidades no meio da cidade. É muito tarde para contactar alguém e evitar incriminación. Take out esses policiais, mas tenha cuidado, eles vão ter backup. Aquele tempo ele está diminuindo, entende? Aquele tempo ali. É, então tem membros ali que a gente tem que eliminar. Deixa eu ver, os primeiros estão aqui no parque. Vou estar aqui perto aqui mesmo, já estou... Vou estar fazendo aqui mal lá. Os caras da máfia lá. Salvatore já era, mas os caras... Olha lá, vamos ver se isso aqui acerta, vamos ver. Acerta assim, está perto. B já era. Vamos atrás dos próximos. Nem deu reação para eles. Olha, nem precisei dar sniper, mano. Vamos lá, próxima locação... Olha, sai da frente, taxista. Olha lá, próxima locação está aqui perto. Tomar cuidado para ver se não tem um apelão, né, de shotgun, né. Tem que ficar esperto com isso, né, porque os caras da máfia têm shotgun. Não sei se vocês vão usar aqui agora, mas... Olha lá, na van. Devagar aqui para ele não perceber. Olha lá, chega a meter no bala. Olha lá, tentou fugir e quando ele ver, vai explodir. Sem chance de defesa. Olha, vai fugir. Olha lá. Vocês são apelão, olha. Não está de shotgun, mas, olha. Vocês têm AK-47, MZ-6, eu acho. Olha, pegar arma aqui, olha. Munição, olha. Mais munição, já era. Tem mais um. Mais uma localização com esses caras aqui. Deixa eu ver se está aqui perto também. Se não me engano, esse é o uso do prédio. Tem uns caras no prédio, mas não sei. Eu não estou com sniper aqui, cara. Não tem sniper. Olha, é os caras dos prédios lá. É que não dá para ver daqui, mas eu vou subir lá no topo. Lá dá para ver os caras. Nas outras vezes que eu joguei, eu usei a sniper, cara. Mas aqui está dando bom com essa arma aqui. Ixi, essa tem pouca munição. Vamos ver se acerta isso aqui. Olha, acerta. Não, não está dando certo não. Vamos ver com a Uzi se acerta de lá. Está bem longe. Acertou. Ah, está acertando. Aqui demora um pouco para morrer mesmo. Olha lá. Olha lá. Mais um. Nossa, aqui está longe para caramba. Caramba, hein. Mais um. Esse vai também. Ah, foi. Olha lá. Vamos ver. Esse aqui está mais longe ainda. Foi também. Mais um. Mais um. O último. Está acertando o cara. Acertou. Nossa, mano. Não acredito. Talvez. Fiz caro snipe isso aqui, ó. Nossa, fica a Uzi. Foi apelão agora, hein. Caramba. Mais uma missão concluída. Vamos fazer agora a missão aqui do Kenji. Missão aqui do Kenji. Primo da Tazuka. Já estou aqui mesmo. A Missão aqui do Kenji. A Missão aqui. Fiz caro de Kenji. que um gaijin pode oferecer qualquer coisa mas desprezo, talvez você possa ajudar a lidar com uma situação que me tem em uma desadvantagem, claro que a falha tem sua própria desgraça. Um Yakuza Kanbu está em custo, esperando transferência para o teste, ele é um membro valioso da família, o que ele sai da custo e o que ele entra no dojo em Bedford Point. Roube uma viatura policial, será que ou eu atrai a polícia ou eu pego uma lá na delegacia, acho que é mais fácil pegar a delegacia, se eu atrai a polícia tem que pegar a viatura e depois perder o nível de procurado, eu acho que vai ser mais difícil, eu sei onde tem respawn ela aqui, está aqui perto, acho que é mais fácil, só dá sorte de estar aberta, mas mesmo assim, se a viatura não estiver aberta, você dá uma volta no quarteirão, acho que destranca, aqui, não tem uma ali, é mais fácil pegar aqui, tem que usar essa viatura aqui para libertar um carinha, beleza, dei sorte, tá aberta, instale uma bomba no carro, vou ter que instalar uma bomba, tem outra localização, opa, acho que não tem problema em se estragar ela não, porque a viatura não entra no pay spray, né, pô, cara, os caras vão para o lado errado, mano, sai da frente, tem que sair, ó, tem que sair tudo, ó, tem que sair tudo, nossa, tem que sair tudo para um lado, mano, nossa, fui para o caminho errado, ó, tem que sair para o lado esquerdo, vai cair aí, ó, vou ter que passar no bairro do colombiano, toma bala, esses caras do cartel, mano, eles são o estilo dele quando eu cheguei na cidade, mano, nem teve missões com eles, nem, na verdade, como eu disse, eles envolvem a trama principal, esses caras aí, dessa gangue do cartel aí, eles têm um protagonismo muito grande na história, acho que eles são apelão desse jeito, beleza, vamos colocar a bomba aqui, ó, acho que não tem problema em se bater, não, acho que depois tiver com a bomba, acho que, ó, estaciona o veículo na garagem, beleza, bomba, arma bomba e mete o pé, isso mesmo, ah, é na delegacia mesmo, cara, é mesmo, a delegacia, no próprio lugar onde eu peguei o carro lá, é porque eu vou usar a régua para entrar, né, vou ter que entrar naquele portão, só entra com a viatura, ó, passar aqui não, vou dar a volta aqui, passar no banheiro do cartel ali, eu acabo tomando bala ali, melhor agora, não, quer dizer, o objetivo está para cá também, né, estacionar a viatura lá, e armar a bomba, para libertar, o cara está preso, né, a gente tem que libertar ele, a viatura bomba, deixa eu ver, acho que entra por aqui, eu acho que é por aqui, por baixo, é por baixo, é por baixo, tem uma entrada lá em cima também, acho que está no mesmo, aqui direita aqui, é, aqui mesmo, ó, até uma estrelinha de suborno, aí, o portão vai abrir, opa, abre, aí, abriu, vamos estacionar, vamos estacionar ali, beleza, estacionado, agora arma bomba, vai ter uma contagem agressiva, bomba armada, vou vazar daqui para a gente não explodir junto, vai explodir, sua honra está nas mãos do Cambu da Yakuza, você tem que proteger, ó, o cara saiu, mano, cadê o cara, o cara não sai, ó lá, nossa, a Yakuza já spawnou ali, mano, de onde veio aquela viatura, vai em trem logo, vai logo, ó lá, nossa, marcou mais de sangue lá, velho, credo, nossa, já bagaçou, nossa, vazou a parede ali, nossa, a viatura spawnou do nada, mano, pô, mas explodiu o negócio, a viatura já spawnou do meu lado ali, cara, ah, vamos vazar daqui, ó, aqui já tem as estrelinhas, já ajudou, ó, de 3 para 2 já ajuda pra caramba, vamos vazar daqui agora, ó, tá aparecendo no PSP aqui, mas a viatura não entra no PSP aqui, vou levar o cara direto pra lá, no máximo consertar a viatura na minha garagem, agora, droga, de novo passando por aqui, queria passar, tomar, toma bala, ó, a viatura toda arrebentada já, toma bala do cartel, ó, tem uma vez que eu não passo aqui que eu não tomo bala, mano, muita sorte mesmo, ó lá, já sei, vou pegar o subordo que tem aqui, mano, pra isso, ó, ó lá, tem 4 ali, ó, vou usar 2, aí já era, ó, a viatura, vou levar o cara lá direto, não vou nem entrar ali, e rapidão, ó, sai fora, vamos cuidar pra não bater aqui nele, nossa, o cara rampou o outro ali, vamos cuidar pra não, pra ver, já deu certo, a viatura deixa arrebentada mesmo, pelo menos já, deixar a sirena ligada aqui pros caras saíram da frente, só entregar o cara na localização e já era, mas tem uma outra missão que você tem que salvar um carinha, tem que libertar um carinha, mas é, daí é outro esquema, isso aqui foi de boa até, Beleza, missão cumprida, vamos lá, fazer, vamos continuar as missões do Kenji, fazer mais uma missão do Kenji É impossível de overestimate o importância da etiqueta nessa linha de trabalho, para minha eternidade, um homem que me fez um favor e eu nunca tive a oportunidade de repagir a sua amizade, o homem que me fez um carinha, e ele pediu que nós ele adquirimos certos modelos para a sua coleção, necessário dizer, nós devemos dar-lhe as cartas e o dono, para repagir a taxa que eu lhe dou. Você deve obter os caras nesta lista, e lhe entregá-los a uma garagem, atrás do parque de carro em Newport. Minha honra o requer. Uma volta que Jesus põe isso é mais um minuto eu o que não me lembro da nossa Ah, lembrem-se, os carros precisam estar a perfeito estado para serem aceitos na garagem. Beleza, não posso bater pra estragar os carros Tenho tempo pra pegar três carros São super esportivos Vou pegar esse primeiro aqui, que tá aqui perto Eu acho que o lugar que tem que entregar lá Tem um pen spray lá perto Acho que se eu bater no caminho, posso Consertar ele lá perto, mas eu vou tentar não bater Já que é quase impossível Aqui nessa cidade Esse tanto de NPC na rua De veículo aí, os caras te fechando Beleza, o primeiro tá Nossa, acho que é aqui, ó Aqui mesmo Aí tá o primeiro, rapidão, ó Com mais de cinco minutos Nossa, o cara demora demais pra entrar no carro, mano Você aperta rapidão, o cara não entra Ah, droga, vou ter quebrar as caixas aqui Não, não Beleza Cuidado aqui, pra não bater, eu vou tentar ir direto Sem bater, pra não precisar Arrumar o carro, ó, ó, aí, ó As viaturas, duas ainda, mano É muito trânsito Nossa, tem que passar nessa rua Tomar tiro dos caras do cartel Aqui, véi, ó lá, ó Beleza Tomei tiro, mas não deu dano, não O jogo ignorou os danos do tiro Ó lá, tomei tiro Mas, ó lá, não Beleza, vou colocar Direto na garagem aqui, ó Com cuidado Não é essa que tá aberta Essa aqui que tá fechada Vou colocar aqui Cuidado pra não bater na parede Ferrar com tudo Beleza Sai do veículo Para o lado de fora Primeiro veículo entregue, ó Tem menos de quatro minutos Pegar outro Ó, foi rapidão, ó Vou usar esse carro aqui, ó Vambora Ó, deu certo Tem que fazer o mesmo esquema que os outros, ó Ó, não tão tão longe Tá na mesma distância, mais ou menos Ó lá, eu tava no bairro do cartel Olha, ó Esse aqui tá pertinho É mais fácil ter pegado os mais Não, mas tá na mesma distância O negócio é pegar rapidão mesmo, ó lá Vou pular o canteiro aqui, ó Vou pegar mais Acho que o tempo tá de boa Se não bater É melhor ainda Vambora Acho que vou passar por aqui mesmo É só carros super esportivos Nossa, aqui, ó Tem hora que você não tem quase espaço Você passar Você tem que dar um jeito Beleza, deu bom Eu passo aqui Vou tomar uns tiros mesmo É normal Só não bater no carro Vou atropelar alguém Que já não Ó lá Aqui, ó Mano, vai Ó, fecha o... Nossa, bateu Ah, não bateu não Nossa, bem sorte agora, hein Vou entrar aqui Sobrou um tempo pra ir atrás do outro, ó Ó, se a missão que você falhar Você bater, você fracassa ela, hein Tem meio que fazer sem bater mesmo, ó Apesar de ter um peixe pra lá Mão um pouquinho mais pra frente Agora fecha Não fechou? Mentira Um pouquinho mais pra frente Senão a porta não fecha Agora foi Também dá medo de bater na parede ali Eu ia amassar o carro Beleza, entregue, deu certo Pouco mais de dois minutos Pra pegar o último Acho que o último tá lá no hospital Vambora pegar esse carro lerdo aqui de novo Veículo pra exportação Mas aqui eu vou tá pegando depois Ele separado da lista Vou mostrar a localização de cada um Ó, tem que passar aqui no bairro do cartel de novo, ó Passar bem rapidão Não dá tempo que os caras te acertarem Ali no hospital Tá o terceiro carro Pegar ali rapidão Acho que o tempo tá de boa Só não vacilar que dá o tempo Não tá tão longe É um cheetah Bora pegar logo o cara A animação do cara pegando o carro Ele é muito lento, cara Ele não é tão Rápido quanto o CJ O CJ já é mais esperto Vambora De boa, sem bater Podia merecer até um bônus, ó Sem bater Ó, tomou os caras do cartel, mano Nossa, o jogo foi bem generoso, mano Porque eu tomei tiro ali, ó Deu tempo, de boa Suave Acho que esse é o último mesmo Certeza Porque não Aí, ó Tranquilo Sai do veículo Agora deu certo Entregue Sucesso Missão cumprida Vamos lá fazer mais uma missão do Kenji Quando o problema se derrubar, o maldito se derrubar, enquanto o jovem se derrubar O cartel colombiano ignorou o pedido repetitivo para deixar nosso interesse na liberdade bem só Agora, eles negociam termos com os jamaicans para nos humilá-los mais Eles estão finalizando um contrato em toda a cidade Pegue um dos meus meninos, cobre um carro de jamaica e vá pagar seus respeitos aos colombianos A nossa honra demanda que você deixe ninguém vivo Espera aí Um Newport, está lá no norte Aqui, ó Um carro dos caras dos yardes, né Na verdade, eles vão se reunir com o cartel, né Estou pensando no carro daquele... Aquele carro diferentão lá Que tem... Acho que o banco personalizado de... Pé de onça, uma coisa assim Aquele carro diferentão Acho que é naquela área perto do parque lá Acha de ponte Deixa eu ver... Esse aqui não Acho que é a que acha Nessa região aqui, ó Sempre nessa rua aqui, ó Essa rua aqui sempre, ó Não... Agora, a hora que você quer, você não acha nunca Não, nenhum Agora somem todos Mano, é essa área aqui Nessa região Ó, parece ser carreta, mas não parece o carro lá Achei Ó lá, um banho lá Diferentão, ó Jamaican dirigindo Ó lá, ó Já veio pra... Um vazado aqui, ó Já juntou uns 3, 4 de volta, ó Vamos buscar o contato Ah, o cara está aqui perto Mano, a localização onde eu deixei aquele cara Acho que é o cara que eu resgatei Beleza, entra aí, mano Vamos lá Ah, pode ser um cara da Yakuza comum mesmo, né Não tenho certeza A reunião está acontecendo O sancionamento Vamos pra lá, então Ó, o sancionamento do hospital Ó, o cara do cartel Vou deixar minhas armas preparadas aqui já O farol... Ó lá Os mano do caminhoneta ali Os caminhoneta do cartel Vou deixar o carro até virar de lado Só não pode deixar o cara morrer, eu acho também, né Tem essa preocupação, né Eu me garanto Ó lá Ó lá Já começou a treta Ó, pega essa arma aqui, ó Aí, eu tenho que fazer perto pro cara morrer lá Vem pra cima, toma Tomou, ó Beleza, morreu Ó, tem um escondido lá atrás, ó Mete fogo, ó Cara da frente, mano Acerta você também Aí, um explodiu Explodiu a outra também Já era Vai ter uma maleta ali Que tem que pegar Pegar as munições aqui também Beleza, pegar a maleta Leva a maleta para o cassino Beleza, já era o cartel Vambora, maluco Pô, gostei desse carrinho aqui, ó Mas eu acho que ele não Ele parece aquele voodoo do GTA Vice City Ele faz mesmo Aquele mesmo som Mas não sei se tá pra mexer com suspensão Acho que não Acho que só no Vice City pra frente mesmo Aquele Ó lá, os carros do cartel Aumentando fogo Mas ele lembra aquele Lembra o voodoo Aquele carro Dos haitianos Mas acho que aqui Não sei Não lembro que botão que era também Mas acho que não faz não Não faz aquele Só tem aquele Aquela parada da suspensão Mas não Não chega a ter ser feito Vou levar a maleta lá Para o Kenji Essa missão aqui Deu Deu bom Vamos ver se ele tem mais Algum trabalho Para a gente Ah, é lá embaixo É lá no estacionamento Do cassino Aqui na parte Dos fundos Aqui, ó Estacionamento bem grande Aqui, ó Tem alguns veículos Bem legais aqui, ó Beleza, missão concluída Uma grana Vamos continuar fazendo Mais umas missões Tem missão do Kenji ainda Provavelmente eu vou fazer ela Vou pegar então Mais uma missão do Kenji Depois que acabar as missões Do Kenji Eu pego outras Vamos lá Kenji foi bem breve Falou que tem que receber O dinheiro do cassino Tem uma localização Em azul no mapa Vou pegar um carro Aqui, ó Vou pegar esse Banshee Que é um carro bem rápido Vamos lá receber A grana da proteção Então Aqui, ó Ah, tá aqui perto O lugar Essa marca azul Você vai pegar Mas já se tratando GTA Não é só isso, né Coisas acontecem Fazer uma maleta Cadê? Tá aqui, ó Opa, não, não Achei que era o cara Que tinha que pegar O cara passou Isso pela maleta Beleza, maleta Coletada Apareceu outra Certeza que deve ter Alguma surpresa Apareceu outra Localização Outra maleta Opa Ah, ô, ô, mano Ó, sai, ó Foi culpa dele Foi culpa do cara Ele me fechou Aqui outra maleta Opa, tem um cara De gangue aqui O negócio Tá começando A ficar estranho E as maletas Coletadas Agora apareceu Uma localização Vamos lá Por enquanto Ninguém tá me perseguindo Tá ocorrendo tudo certo Não tem tempo Nada Apareceu uma localização Ali Diferente Deixa eu ver Acho que tá ali Mas dá pra passar por aqui Não, tá por baixo Tá por baixo Ali Ali na frente Punda a gangue Responsável Recupere o dinheiro Da proteção Cadê? Apareceu uma localização Lá na primeira ilha Tem que ir lá Na primeira ilha Tem uma gangue lá Tem que ir lá Resolver essa parada Deixa eu marcar aqui Tem que voltar Agora que eu tô Tretado com a mafia Eu vou ter que voltar lá Então vamos lá Vou tentar desviar Do bairro dos Os caras da mafia Pra não tomar tiro De shot Tem um outro Tem um túnel Acho que vai por lá também Mas eu vou pela ponte Ali Eu vou passar pela parte Dos Dos caras da triade Ali Que ali Por incrível Que pareça Mais seguro Então tem uma gangue Que roubou A grana da proteção Vamos lá Eu tô fazendo Essa parada Vou fazer Várias missões Da história Até chegar Na Na ilha De Shortside Valley Que é a última Ilha Onde ocorre A história Do jogo Eu fiz quase tudo De secundário Restou a missão Do telefone Também Do King Carton Eu vou tá fazendo Ela depois Continuando as missões Da história Também Até chegar Lá na última Ilha Pra tá fazendo Eu vou fazer O meu esquema Fazer missões Secundárias Depois Pegar só a missão Da história Pra finalizar o jogo 100% Com as missões Da história Vou deixar o final Do jogo Por último Mesmo Tudo que for Secundário Eu vou fazer Pra fazer Adiantado Também E também Contar com os benefícios De Dos Desbroquidos Olha lá Cheguei aqui Não Aqui não Que gangue Que ele tá falando Essa gangue Não é a triade É a gangue Dos caras Que fica aqui No parque Aqui ó É os Yards É a gangue Do meu burro Olha lá Os caras lá Chegar metendo fogo Neles Ó Chipshot Chipshot Capelona Toma Tem mais cara Atrás da árvore Toma Toma uns dois ali Ó Os caras nem esboçam A reação Tem nem como Também ó Olha lá O dinheiro lá Beleza Sobrou mais nenhum Peguei aqui Pegar as munições Deles Agora Leve o dinheiro Para o cassino Olha De boa Olha lá O Beth Ejection lá Que veículo é É um dos veículos Mais raros Desse jogo Acho que ele só aparece Nessa localização Ele é um veículo De exportação Também Vai ter uma lista De veículos de exportação Para Para exportar Então ali A localização dele Só aparece Que eu saiba Só aparece aqui Ó Vou dar a volta aqui Passar nessa parte Aqui no bairro Da triade Bem rapidão Tomar alguns tiros Como sempre Beleza Aqui já tem uma ponte Aqui já estou fora Fora da cidade A gente já evita Os caras da máfia É Vai ter uma missão Que vai ter Que passar No território Da máfia Mas o que eu puder Evitar Eu vou evitar Aqui Para um tomate A não ser Que eu esteja Com o carro Brindado Aqui tem uma missão Que você pega Um carro Brindado Eu vou tentar Não perder ele Beleza Vamos levar Lá no cassino A grana Acho que vai ter Mais Se tiver a missão Do Kenji Eu vou fazer mais uma missão Do Kenji Opa Meu carro já está Ela aguenta um pouco ainda Aguenta um pouco de dano Antes de explodir Olha lá embaixo Aqui no sumo do cassino Vou entregar a maleta Isso aí Missão concluída Ah Tem mais uma missão Do Kenji Vou voltar fazendo ela Tem mais um pouco de dano Não pode ir Aí você pode ir Sim Sim Meu Deus Os companheiros com o cartel foram imediatamente imediatos. Yaddy empurra a linha Libertas, vendendo paquetes de espancos como eles vendiam hot dogs. Esses cartelos pegam-nos rindo. Eu! Eu vou dar uma última chance de provar a minha irmã de confiança em você para ser bem fundada. Renda esses malditos para a terra e misture seu maldito nas ruas de sangue do nosso inimigo! Tem que matar oito, eles aparecem na cidade, só que eles somem, né? Tem aqueles quadradinhos ali, a localização dos caras do Yaddy. Estou vendo dois quadradinhos, eles vão aparecendo, mas vão sumir também se vai demorar demais para chegar neles. Tem dois, acho que estou aqui perto, sai de frente. Olha lá, tem um aqui perto. Após chegar nele, pode sumir não, mas ele demora um pouco para sumir, né? Então tem que ser meio rápido nessa missão também, tem que matar oito. Olha lá, tem um aqui, vou matar atropelado, vou chegar correndo aqui, olha lá na calçada. Beleza, já era, menos um, olha lá, apareceu o outro, tem um ali no parque. Vou tentar acertar esse aqui, olha. Não era uma boa ideia, tem muita gente ali, tentaram acertar, olha lá, nossa, atirou em mim. Ante morto, já foi dois, vou ter que atropelar outras pessoas, tem que ser meio rápido, apareceu mais. Mas, acho que depois de um tempo eles vão começar a sumir. Tem que ser rápido para matar o quanto antes, para não... Olha lá, tem um aqui perto. Beleza, menos um, nossa, os caras... Olha, está vendo, olha, mais um aqui. Sai da frente. Olha, a polícia vindo. Já era, mais um. Olha, metade já foi. Olha, um yard saiu da azul, olha, está saindo. Nossa, quantos dinheiro atropou ali? Ah, mas dinheiro também tem um monte. Tem mais de dois milhões ali. O dinheiro deixou... Nossa! Mano, o cara virou para cima de mim, o que é isso? O cara fez de propósito, olha, pode ver. Quer me ferrar. Mais um aqui, olha. Sai fora, nossa, tem muito carro na rua, mano. Olha, já era. Estou atropelando as duas pessoas a mais junto. Olha, tem mais um aqui nessa rua, não, some não. Olha lá. Já era. Mais dois. Vou... Deixa eu ver, tem outro lado aqui. Vamos escolher um lugar. Dura em cima de um e subiu que eu fui em cima, né? Vou ter que arriscar. Só mais dois, tem bastante ainda. De verdade, boa. Mas mesmo assim, vamos fazer bem rápido. Aqui, olha, já era. Mas não morreu. Morre. Já era. Mais um, olha. Tem mais cinco ali, olha. Vai sumindo, olha. Mais um ali, olha. Acho que tem baita ponte. Finalizando esse já está bom, já. Nem que... Vou tentar fazer outros, mas... Para garantir a missão. Olha lá, sumiu. Tem um no parque ali, olha. Nossa. Ah, sumiu do parque. Não me matei para entrar no parque. Ah, não. Sumiu do parque, não. Ah, ele está ali embaixo. Olha ali, olha. Ele passa ali. Olha, ele me recebeu a bala, olha. Galera, oito, olha. Precisava da missão, já foi feito, olha. Tem mais três. Dois desse lado. Dois se eu ir. Agora é só esperar ele sumir tudo. Acho que não vai aparecer mais, não. Olha lá. Tem mais dois. Vou lá na região daquele ali. Beleza, já consegui. Já ganhei a missão. Não vai falhar mais, já. Só tem um. Vou matar a SPA. Um bônus. Já era. Ah, não. Apareceu outro, olha. Mais dois. Logo, acho... Vai sumir. Beleza. Oito derrotados. Você sai da rua e já deu uma missão passada, já. Aí, olha. Missão cumprida. Beleza. Então, essas foram as missões da história. Eu continuo no próximo vídeo. Um grande abraço. E até a próxima. Falou.